Nós estamos no prédio da antiga reitoria para conhecer mais uma das empresas juniores da UFSM. Vamos conferir! Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Esse é um dos objetivos das empresas juniores. E hoje nós vamos conhecer como que a Caduceu Júnior realiza esse trabalho. Em 2004, um grupo de estudantes de ciências contábeis quis conhecer a realidade de mercado e empreender ao mesmo tempo. A Caduceu Júnior surgiu no ano de 2004 com os alunos do curso de ciências contábeis. Eles não estavam satisfeitos somente com as teorias, ficar dentro da sala de aula ensinando. Eles sentiam necessidade de uma aplicação prática, de trabalhar junto com o mercado de trabalho. Então eles criaram a empresa Júnior com esse intuito, de colocar em prática os ensinamentos adquiridos na sala de aula. Então a gente presta serviços de consultoria e assessoria na área de gestão financeira e contábil. E também uma vivência empresarial. Então nós temos uma estrutura dentro da empresa que os membros têm um plano de carreira. Então eles trabalham dentro da empresa com esse plano de carreiras e se capacitam. Então a gente presta treinamentos, ajuda no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos alunos que preparem eles para o mercado de trabalho. A Caduceu Júnior presta consultorias e assessorias para micro e pequenas empresas e também para pessoas da comunidade. Para a pessoa física seria imposto de renda pessoa física, que esse ano a gente tem parceria com a Receita Federal. A gente fez uma boa divulgação para o pessoal procurar o imposto de renda pessoa física, o pessoal realmente fazer e contar com o apoio da Caduceu Júnior. E nós também temos assessoria financeira, que é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E além desse serviço nós temos estruturação em análise de custos, a viabilidade econômica e financeira, que pode ser se contribuinte ou a empresa precisa de um empréstimo bancário, um financiamento, ou avaliar o seu empreendimento. Nós temos também declarações acessórias para associações civis sem fins lucrativos, que daí seria a DCTF, a DIPJ e a raiz negativa, que é referente a essas associações. Através de parceiros como a Receita Federal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, os estudantes têm uma oportunidade a mais de realizar os seus serviços. A parceria com o SEBRAE gera ganhos para a empresa com a aplicação de questionários. Então, o Negésime atualmente está participando em parceria com o SEBRAE do Prêmio MPE Brasil, que é um prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. O Negésime foi convidado pelo SEBRAE para participar na aplicação dos questionários desse prêmio do MPE Brasil. Então, o SEBRAE emprestou treinamentos para a aplicação desses questionários. Então, a gente vai ir até as micro e pequenas empresas de Santa Maria, fazer a aplicação desses questionários, auxiliá-los nas dúvidas que eles têm. E é muito importante a aplicação desse questionário, não só pelo prêmio que as empresas vão concorrer, mas porque automaticamente, ao preencher o questionário, o sistema gera um diagnóstico para a empresa, para a empresa saber como ela está atualmente. Bom, o SEBRAE trabalha em parceria com as empresas juniores aqui de Santa Maria, utilizando as empresas juniores como prestadoras de serviço também para o SEBRAE. Então, recentemente, nós formamos uma parceria com algumas empresas juniores da UFSM. onde 27 alunos vão prospectar 200 empresas novas para o SEBRAE, aplicando e realizando um diagnóstico da gestão, com o intuito de que esses empresários consigam obter informações detalhadas e sistêmicas da sua empresa, para tomada de decisões e até identificar pontos de falha. Então, eles vão ir até essas empresas, vão realizar esse diagnóstico, vão dar para o SEBRAE esse retorno e nós vamos nos encarregar de trabalhar junto com essas empresas depois para realizar capacitações ou consultorias que, se assim for necessário. Mas também a gente trabalha junto com as empresas juniores, encaminhando alguns clientes que nos procuram, solicitando como, por exemplo, pesquisas de mercado, que o SEBRAE não realiza. Então, a gente encaminha para algumas empresas juniores esses clientes para que eles, através das empresas juniores, possam ter acesso a essa solução. A cada seu júnior presta serviços fixos e eventuais. Por telefone, nós conversamos com uma das clientes mais antigas que trabalha com a empresa desde 2006. Em 2007, eu estava procurando um contador e uma professora da universidade me falou sobre a Caduceu. A partir do meu contato com eles, foi feito um contrato de atendimento e mensalmente vinha um ou dois alunos da minha casa recolheram as notas fiscais durante todo o ano, mês a mês. Recolhiam as notas fiscais, organizavam para mim, faziam todo o trabalho de contabilidade. No final do ano, me traziam já arquivadinho, encadernado, toda receita e despesa que eu tive durante o ano. Eu acho que deve ser feita essa parceria, deve ser aberta, mais divulgada ao público, que a maioria de Santa Maria não conhece esse trabalho. E em outras áreas também, não só na parte de contabilidade. Eu acho que é muito importante. Em novembro de 2011, a Caduceu conquistou o selo Brasil Júnior, o que significa excelência na qualidade da prestação de serviços. O selo Brasil Júnior coloca a Caduceu como uma das empresas reconhecidas, organizadas e tem toda a sua estruturação interna, digamos, em dia. O selo BJ é, na verdade, uma filiação que dá credibilidade à empresa, no caso, a Caduceu Júnior. Assim como todas as empresas juniores, a Caduceu não visa o lucro, uma vez que os valores cobrados são aplicados na própria empresa. A gente procura fazer, cobrar os serviços, porque a Caduceu não tem fins lucrativos, então todo o dinheiro arrecadado é investido na própria empresa. Procuramos fazer uma, digamos, cobrar os serviços, que é o departamento de projetos que faz a análise do valor, de maneira, digamos assim, mais simplificada. A gente não procura, o valor não é irrisório, tem um certo custo, só que ele não é tão alto, ele é um valor mais baixo que normalmente o de mercado. Também por telefone, nós conversamos com um dos ex-membros da Caduceu, que mora em Porto Alegre. Eu fui convidado, né, a entrar diretamente como diretor na Caduceu Júnior, que eu já tinha, já tinha uma experiência recente, anterior de mais de dois anos em outra empresa júnior, onde eu desenvolvi diversas funções e skills que eu não tinha antes. Então, na Caduceu Júnior, como diretor de marketing, até as pessoas podem se perguntar, pô, mas o cara faz contábil, por que ele está? Ele foi diretor de marketing. Justamente, esse é um grande diferencial que eu vejo no movimento Empresa Júnior e como oportunidade de desenvolvimento. Eu, por exemplo, quando entrei na empresa, eu não visei a minha área, eu não queria entrar na área financeira. Entrei direto, busquei o marketing, porque eu sei que é uma área que, apesar de eu gostar, mas não querer trabalhar com isso, eu sabia que era uma coisa que eu gostaria muito de desenvolver. e sempre com o objetivo de liderar uma equipe, de coordenar um projeto, que isso, querendo ou não, em diversas áreas, é muito semelhante à coordenação de projetos. E aí vem mais uma vivência muito legal na empresa júnior, que é receber crítica, é buscar melhorar, saber que aquilo é profissional, ninguém está ali te criticando porque é pessoal ou algo do tipo. Isso aí é muito legal. Então, na Caduceu, isso foi uma parte que me marcou bastante. Um novo departamento está sendo estruturado dentro da Caduceu. Ele se refere à qualidade e controle interno. Ele foi criado para quê? Afim de estruturar e melhor organizar internamente a empresa. A gente está trabalhando com a padronização e aplicação de sistemas da qualidade afim desse mesmo propósito. Aumentar a produtividade e melhorar os nossos serviços em quesitos como qualidade, técnica. Foi criado recentemente, foi nomeado eu como diretor, e a gente está contando com cinco membros atuais, três treinis e um membro antigo. A Caduceu Júnior é uma empresa multidisciplinar. Além de ciências contábeis, acadêmicos de diversos cursos participam da equipe. Para ingressar na empresa, é necessário participar do processo seletivo. O processo seletivo ocorre anualmente na Caduceu Júnior. Todos os alunos de graduação da universidade podem participar. A empresa é interdisciplinar, então, ela presta serviço na área contábil, mas qualquer curso pode vir a participar. Então, a gente abre uma etapa para as pessoas se inscreverem. Então, elas fazem a inscrição, elas têm que participar de uma palestra, que a gente apresenta a empresa, como é que ocorre. E depois disso, é uma entrevista individual com cada membro. E depois dessa entrevista, ocorre uma dinâmica em grupo. A gente recolhe esses resultados e aí a gente seleciona as pessoas. Daí elas passam por um período de três meses em treinamento, são os nossos treinis. E aí, depois disso, a gente escolhe quem permanece na empresa e quem continua. E no próximo episódio da série Startup, conheça a AgroSul Júnior. Não deixe de conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho